Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a taxa Selic, que está todo mundo esperando que vai cair, não sei o que é lá, será que vai cair mesmo, né? O Banco Central tem uma reunião na semana que vem para definir a nova taxa agora em junho, mas tipicamente eles não fazem diminuição sem avisar antes. Será que vai ser a primeira vez? Vamos entender como é que está esse negócio, o que muda isso no dia a dia nosso em termos de economia, né? Essa notícia foi sugerida por Agora Eu Sou Conservador e Libertário, Missão Dada é Missão Cumprida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O mercado está projetando uma queda na taxa de juros. Vocês sabem, a taxa de juros Selic é a taxa base da economia, basicamente o que ela diz é que os juros na economia são a partir desse valor, porque qualquer pessoa que tenha juros abaixo disso poderia pegar esse dinheiro e aplicar no governo e ganharia mais do que isso, então não tem lógica ter juros abaixo da taxa Selic. Então é um instrumento de política monetária importante do governo, quando o governo sobe a taxa Selic, ele incentiva as pessoas a botar dinheiro no governo ao invés de investir em outras coisas, ao invés de comprar coisas, etc. Então isso tipicamente desacelera a inflação, a taxa alta diminui a inflação. Se a taxa baixa, a inflação tende a subir um pouquinho, mas também tende a ter mais crescimento da economia, que essa é a preocupação no momento. Parece que a taxa de inflação deu uma controlada, bem ou mal, a taxa de inflação não explodiu ainda, porque embora o Lula sinalize que quer fazer uma gastança danada, quer gastar dinheiro pra caramba, a verdade é que o teto de gastos ainda está valendo. Vamos lembrar disso, o arcabouço fiscal novo, aquela regra maluca do Haddad, que não quer dizer nada no final das contas, ela ainda não foi aprovada e quando ela for aprovada vai valer só pro ano que vem, então no final das contas ainda tem o teto de gastos valendo neste momento. Com todas aquelas licenças que foram dadas com o estouro do teto de gastos ano passado e coisa e tal. Enfim, a inflação não está crescendo muito, por quê? Porque justamente o Banco Central manteve a taxa de juros alta, o que esfriou a economia. Só que a preocupação do pessoal é que começa a ter sinais de depressão, de uma economia muito fraca. A gente tem visto poucos empregos sendo gerados, a economia de forma geral não está correspondendo. Enfim, o Lula tem pressionado muito o Roberto Campos Neto por diminuir essa taxa de juros. Eles queriam que já fosse diminuído agora, mas como eu expliquei pra vocês, eu acho pouco provável que diminua agora. Aqui está falando, olha só, que o mercado projeta queda na taxa de juros, mas eles estão prevendo essa queda na taxa de juros no final do ano, não agora. Nessa reunião agora de junho, provavelmente não. Então, o pessoal está dizendo aqui, pressionado o cupom deverá manter a Selic em 13,75%, ou seja, nessa reunião agora, o que estão imaginando é que ele vai manter a taxa de juros, mas talvez ele já sinalize alguma flexibilidade nisso daí, ou seja, ele dê indicação de que ele pode mudar a taxa de juros na próxima reunião. A próxima reunião, se não me engano, é em agosto, e aí depois tem outra em setembro. Então, essa é toda a questão, né? O Banco Central não abaixaria de uma vez, por quê? Porque na última reunião ele manteve em 13,75% e disse que não havia espaço pra cair ainda. Então, significa que ele vai manter agora. Agora, talvez nessa ele mantenha de novo, mas indique que não, que a condição está boa, que talvez possa ter uma flexibilização. Se ele falar isso, você pode saber que na próxima, em julho, agora não sei se é julho ou agosto a próxima, né? Enfim, já vai ter uma quedazinha nisso daí. Tem gente apostando em setembro, tem gente apostando em agosto. Vamos ver. Pode ser que vai depender de como é que vai ser o comunicado dessa reunião agora, né? E outra coisa que está chamando a atenção também é que, embora a Glaise Hoffman e o PT tenham feito aí umas passeatas pedindo a saída do Roberto Campos Neto e coisa e tal, essa coisa toda, a verdade é que o próprio Lula tem ficado quieto nisso, né? Eu acho que ele percebeu que quanto mais ele falar contra o Banco Central, piora a situação. Então, se ele for esperto, ele fica quieto nesse assunto, deixa. A expectativa é que, no máximo, agosto ou setembro, a taxa de juros deve começar a diminuir, né? E a questão toda é essa, né? Será que isso vai ser suficiente para salvar a economia brasileira? Bom, no curto prazo vai dar uma ajuda sim, pode ter certeza, né? Uma taxa de juros menor, as pessoas tendem a comprar mais coisa, fica mais fácil você conseguir crédito, a coisa tende a agilizar sim. Então, a gente deve ter uma melhora econômica mais para o final do ano. Agora, aquele negócio, é o que eu digo para vocês. Em termos de perspectiva de médio e longo prazo, o governo Lula continua não animando ninguém. A ideia de um governo gastador, que torre dinheiro para caramba, que quer planejar a coisa toda, que quer não manter o Galeão agora e o Santos Dumont, porque tem que fechar o Santos Dumont para melhorar o Galeão. Quando o político começa com essa história que ele sabe o que é melhor para as pessoas, não as pessoas mesmo que escolhem no livre mercado, é o político que sabe o que é melhor, isso naturalmente leva à ineficiência econômica e leva a problemas, né? Então, a perspectiva no médio prazo não é boa. Mas, pelo visto, é o que a gente vai ver agora, já vai ser essa queda, não nessa reunião agora, mas talvez na próxima ou na outra, na seguinte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.